Amigos, vai parecer brincadeira ou mesmo loucura para alguns de vocês o que eu vou falar agora Mas antes de tocar no assunto do Brasil Paralelo Parte de você ser um Cyber Mage É você entender tudo o que acontece na rede de dados É saber manipular esses dados Então, pode parecer loucura, né? Eu sei que para muitos de vocês não vão entender Mas eu sempre faço uma predição como essa que eu vou fazer nesse vídeo E ocasionalmente dá sempre certo a minha predição, tá bom? Até agora ainda não teve nenhum hater com essa possibilidade de poder xingar meu canal E falar, ah, você errou, tá vendo? Você errou, ah Até agora ainda não teve esse momento, tá bom? Então, quando isso acontece, as pessoas vão achar Nossa, realmente existem inscritos que pensam que Eu sou um Illuminati Que eu faço parte de uma agenda global Que me passa informações sobre tudo o que vai acontecer E é disso como eu sei das coisas, tá bom? Primeiro, eu sempre explico para vocês o porquê Eu acredito que as coisas vão rolar dessa maneira Mas vocês têm que entender que eu sou um Cyber Mage Eu lido com os dados na internet desde que a internet existe Desde que eu era pequenininho, nasci com o mouse na mão e o teclado Eu já utilizava MS-DOS, eu entrava no Doom Entrava na configuração dele em jogo, fazia cheats em inglês Tudo isso sem nem saber ler, nem escrever Então pode parecer loucura para você Mas tudo o que acontece no YouTube Para vocês pode parecer uma coisa enorme O YouTube pode ser gigantesco Com milhões de canais e tudo mais Qualquer coisinha que acontecer no YouTube Ou inscritos, que eu tenho 45 mil Nesse exército Eles vão me notificar Qualquer coisa que aconteça, cara Ou eu vou ficar sabendo por mim mesmo Então De um dia para o outro Terça livre Nando Moura Eles começam a ficar num hype O que é hype? É uma expressão idiomática para dizer que a pessoa está empolgadíssima Está esperando algo muito importante acontecer E deixa eu explicar porquê eu acredito nisso, tá? Primeiro terça livre De repente o Alan faz um vídeo atacando o MPL E clamando que eles são um time vencedor Que eles vão vencer E que as pessoas vão querer ficar do lado deles E tudo mais, tá ok? E aí o Nando Moura Também faz um vídeo Falando sobre o Brasil paralelo E que ali são as pessoas que vão Que irão liderar o Brasil E é por isso que um inscrito pediu Para que eu fazesse esse vídeo Falou O que você acha disso, Wenz? Então Primeiro eu queria explicar para vocês Com essa enrolação toda De que Sim, qualquer dado que acontecer na internet Eu vou ficar sabendo Tá bom? E é por mim mesmo É com o meu computador aqui É com o meu acesso à internet Qualquer um de vocês podem fazer Se vocês realmente se interessam por algo Vocês têm a oportunidade de procurar e ir atrás Então imagina que eu passo o dia inteiro Querendo saber dessas coisas Outra coisa então muito importante É que eu também Quando esses dados aparecem na internet Você tem que entender o porquê eles surgiram Então tem o assunto da memética Que eu estou aqui no canal E a memética é o seguinte Que conservadores irão liderar o Brasil No caso, o Brasil paralelo Aí você se pergunta Quem faz parte do Brasil paralelo? Então isso é muito importante Tá bom? Então existem dois Brasil paralelos Basicamente O primeiro que surgiu Tinha Joyce Hasselman Tinha o Mamãe Falei Tinha Ideias Radicais Tinha um outro grupo aí De pessoas que tinham canais no YouTube Então eram mais um grupo de YouTubers Ok? Quando isso aconteceu Não deu muito certo Porque eram pessoas muito antagonistas Umas às outras Então imagina um liberal socialista Contra um anarcocapitalista Num grupo de conservadores Então não deu muito certo O primeiro Brasil paralelo Então se você estiver pensando O primeiro Brasil paralelo Entenda que existe agora Um segundo Brasil paralelo Uma segunda temporada Não sei como eles chamam Que é um grupo muito mais seleto Tá? Então ali vai ter uma porrada De cientistas Políticos Historiadores Tá? Basicamente uma galera De cabelo grisalho Ou careca Né? E você tem então O Nando Moura falando Que são Um grupo que irá liderar o Brasil Né? Isso você tem que entender Que é um dado Que o Nando Moura solta O Terça Livre solta um dado Aí você tem que entender O que que esses dados Estão falando Por que eles estão nesse hype? Será que O imperador vai voltar? Né? O segundo grupo Ele tem o imperador Então ele é encabeçado Pelo imperador Aí as pessoas pensam Nossa, então vai ter um imperador Né? Se o Nando Moura falou Eles estão achando Que o imperador vai tomar Então peraí Vocês acham que Um mini Um Uma pessoa Né? Como Bolsonaro Ele vai colocar quem De ministro? Será que ele talvez Coloque o imperador De algum tipo De ministério? Ele é uma pessoa Normal Como eu e você O império acabou Apesar dele ser um descendente Ele é uma pessoa comum Ele pode ser nomeado Como ministro Você pensa que Outras pessoas lá Como O Olavo Né? Tem lá Tem outras pessoas Como o Pondré E tem Acho que esse é o nome dele Enfim Ele fala Que são as pessoas Que irão dominar o Brasil Aí você olha Bom A maioria deles Tem 75 anos Né? Ou vai ser rápido Essa dominação Essa lideração Ou eles vão morrer Tá bom? Porque a gente não tem Muito tempo Para essas pessoas Continuarem lá Sinceramente Se você for ver A maioria ali Tem 75 anos Né? Para cima Então Se eles irão liderar Implica que é um dado Que vai ser rápido Né? Visto a idade deles Então Se eles vão liderar Vão ser de que maneira? Será que o imperador Vai mesmo tomar o lugar Dele de imperador Ou ele vai ser apontado Como ministro? Lembrando que a educação dele É tremenda Né? Ele fala não sei quantos idiomas Estudando não sei aonde Então Talvez um ministro da educação Temos ali Outros cientistas Como uma arqueóloga Também poderia ser Uma ministra da educação Quem sabe? Ali é um grupo Seleto de pessoas Cientistas Então Talvez sim Seja possível Que no futuro Né? Eu fiz que ver A maioria é quase desconhecida Alguns tem canais no YouTube Alguns com pouquíssimos inscritos Mas É só questão de tempo Até Um conservador vencer No caso Bolsonaro Que eu já estou Predizendo pra vocês Ele vai vencer Com isso ele vai apontar ministros Né? Então eu teria que analisar Que cada ministro Poderia ir pra cada pessoa Isso seria um chute muito Não daria muito certo Tá bom? Porque ele poderia apontar Qualquer pessoa ali Mas eu tenho certeza Que pessoas que estão ali No Brasil paralelo Se Bolsonaro vencer São pessoas que irão Ser ministros do Bolsonaro Ou pelo menos Né? No mínimo ali Eles vão ser pessoas Que estarão Em grande destaque Até o momento Que o Bolsonaro For eleito Então uma outra maneira De considerar isso É que essa liderança Ela vai ser ideológica E não funcional Né? Não vai ser uma liderança Do qual eles vão se tornar Ministros De qualquer Qualquer instituição Mas Eles vão ser Simplesmente Idealizadores Filósofos Historiadores E vão fazer O que já estão fazendo Hoje em dia Que é Educar as pessoas Através do Brasil paralelo Sobre o Brasil paralelo Em si Eu não posso julgar Cada um dos vídeos Eu não tenho um acesso Legal Sobre o Brasil paralelo Vamos dizer assim Então Eu não vou julgar Sobre o quesito Do Brasil paralelo E os vídeos deles E tudo mais Mas eu acredito Que ali sim Tem um grupo De pessoas Capazes De tomar Ministérios Do nosso Governo É possível sim Inclusive tem ex-militar No Brasil paralelo Então pense um pouquinho Bem antes de pensar Hum, será que ali Não tem um ministro Da segurança O que será Que está acontecendo Né? Então Por que eu falo Tudo isso? Da onde vem esses dados Do terceiro livro Do Nando Moura? Eles com certeza Conversam no WhatsApp Juntos Estão sempre conversando Juntos E com certeza Estão sempre conversando Com Bolsonaro Então em algum momento Essa pauta já chegou Entre eles Já falou Bolsonaro Quem é que você Pretende colocar Como ministro? Ah, tem esse militar Lá no Brasil paralelo Quero colocar ali Como ministro da segurança É muito provável Tá bom? Com isso O Bolsonaro O Bolsonaro não pode fazer Esse anúncio agora O Nando Moura Não poderia falar Isso agora Obviamente O terceiro livro Não poderia falar Isso agora Mas visto que O terceiro livro Tá comemorando Que já é o time vencedor O Nando Moura Falando que o Brasil paralelo São as pessoas São as pessoas que irão Irão liderar o Brasil Para mim É um spoiler alert De que O Brasil paralelo Vai ter um foco Muito maior No futuro Seja no caso Vai sair alguns ministros Ali Então anota aí Mais uma predição Do Enzo E ou possível Então no mínimo Dos casos Que seja uma representação Ideológica Que é o que já Vem a acontecer Então talvez O Nando Moura Tenha falado isso De uma maneira Expressiva Na hora Sem querer Simplesmente Explicar Que seriam realmente Funcionais No futuro Eles realmente Liderariam O Brasil Funcionalmente Não ideologicamente Já O terceiro livro Também poderia ter Falado Que o time Vencedor dele O time é o vencedor E tudo mais Simplesmente Por estar feliz No momento Mas Nada é por acaso Não Cybermanji Não acredita Em coincidência E é isso Que eu acredito Em 26 anos de vida Se inscreva Compartilhe E até a próxima Tchau Tchau